A gente mostra agora a nova exposição O Chão é um Traço, que está disponível lá no Sesc Centro. A nossa equipe esteve por lá e conversou com o artista Eric Kleiver sobre esse novo trabalho. Veja na reportagem. Eric Kleiver é um artista visual que trabalha com pintura, colagens e desenhos. A exposição O Chão é um Traço, disponível no Sesc, reúne alguns desses trabalhos com desenho. São obras minimalistas em preto e branco que carregam uma influência dos grimórios medievais e dos cartoons. Essa exposição traz um histórico de minha prática com desenho, desde 2016. Tem trabalhos desde esse ano até 2023. E a partir desses desenhos eles trazem, que são feitos em papel, principalmente inicialmente. E ultimamente eles têm tomado formas de desdobramentos, como é um trabalho específico que eu tenho nessa exposição, que ele é um grafite na parede, onde eu amplio esses desenhos que são em menores dimensões, de modo a torná-los com outros aspectos, com outras formas de aplicação e ocupação de espaço e tudo mais. Então ele traz um histórico de prática no desenho e de entendimento do meu trabalho, como funciona a partir dessa técnica. O Chão é um Traço, ele vem dessa pegada da poesia visual que tem nesse trabalho, né? O que fundamenta bastante esse trabalho é a poesia visual e o desenho automático. E o Chão é um Traço que para mim representa justamente um desse trabalho fustiga, que é na questão da fragilidade da realidade, da relativização das formas e da poesia. Acho que no todo o desenho fala sobre poesia. E eu incluo a questão da materialidade do Chão, algo concreto, com um Traço que seria algo mais delicado e que fica no entre. Ter esses trabalhos diversos reunidos num espaço único para uma exposição como essa representa um marco para a trajetória do artista. É um ponto de chegada para o que já foi produzido e um ponto de partida para os trabalhos que estão por vir. São 13 obras que fazem parte da exposição. A maioria são em pequenos formatos. E elas vêm de situações que têm tudo a ver com o meu processo de criação, né? Que é com a questão dos elementos mais imediatos, sejam técnicos, sejam conceituais, poéticos. Então ela vem desse lugar. Então eu convido a todos e todas para visitarem a exposição, o Chão Traço, no horário de funcionamento aqui do Sesc Centro, Campina Grande. E ela fica aberta a visitação até dia 14 de junho. Então estejam todos convidados. Tchau, tchau.